Vem o feito Uma ventania Cheia de paixão Tarde de verão Chulinha Meio dos meus olhos Sutil e tão fugaz Fera fugitiva numa tentativa De paz Relaxou meus dedos Sentimento alado Sentir na pele transpirado E leve Pecado Revirei teus poros Relâmpago e viril Rajada de vento Em beijos tumultos Cedo Navegar teus sonhos Em beijos tumultos Em beijos tumultos Dor falha de amor Dor de pensamento Luz em passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Ela achou meus dedos Sentimento alado Sentir na pele transpirado E leve Pecado Revirei meus povos Relâmpago e viril Rajada de vento Rajada de vento Em beijos tumultos Seduzindo Seduzindo Navegar teus sonhos Tentando É dar dançamento No entorno Ovalho de amor Luz em pensamento Luz em passageira Inverno de paixão Amor de paixão Amor de paixão Amor de primavera Amor de primavera Em chuvas de verão A pegar teus sonhos Pegar teus sentimento Ovalho de amor Dor de pensamento Luz em passageira Inverno de paixão Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão 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 Me chama, me conta, me diz Mas diz a verdade com jeito, pra não machucar Me engana que sente saudade, que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão e você estava errada Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Eu te tenho todo dia E que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Depois de muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você Confessa que eu tinha razão E você estava errada Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Tudo é fantasia Eu te tenho todo dia Todo, todo dia Porque eu nunca te perdi Não, eu não te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter Você Você Aqui Que é tudo Que é tudo Que é tudo Não, eu não te perdi Mas eu não te perdi Obrigado, boa noite Boa noite Estou muito honrado de poder Participar de uma festa Tão bonita quanto essa Agradeço o convite E eu espero poder retribuir todo esse carinho Cantando e me divertindo junto com vocês Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui Nos olhamos uma vez E nos sentimos em seguida ao passado Nos falamos uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa de palavras E depois de um longo tempo nos amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Reverdi as nossas vidas separadas E depois de um longo tempo nos amamos Tudo deu nada E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Hoje meu corpo não tem graça Hoje meu corpo não tem graça Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais De ferida E fugindo de mim E fugindo de mim mesmo Vou cantando Começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Doites de amor Hoje meu mundo não tem graça Só um resto de sol O tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Quem você deixou Na bateria Paulinho Ribeiro Vou caminhando sozinho Pensando em você Nesses momentos que a gente Não serve se ver Você me diz Que o seu casamento vai mal Por isso trai Já não quer mais Mas não se vai Eu me pergunto afinal O que eu sou pra você Simples amante ou nada Além de um prazer Você se entrega pra mim Com a certa pro fim Depois me diz Até amanhã E vai Eu queria sempre Nem mais Amante Que amante Quero ter você Pro dia que vem Não quero mais Dividir Seu amor com ninguém Fico pensando No que você possa dizer Você já cantou Se ele lutou Se ele lutou Ou nem quis saber Como machuca meu peito Essa dor de esperar Quero te amar simplesmente Poder te abraçar Quero você só pra mim Quero você só pra mim Senhora certa, confio Não quero ouvir Não quero ouvir Você dizer Adeus Eu queria ser Nem mais Nem mais Nem mais Que amante Quero ter você Nem tudo Eu queria ser Nem mais Nem mais Que amante Quero ter você Aqui Pra que saber meu nome Saber meu Eu sou igual a tantos Também fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois Seja feliz primeiro Inventa um sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro Veja em mim um som desconhecido Quem sabe até Seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome Saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu amei Foi amado Pra que saber do meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Fique do meu lado Pode ser Pode ser que a vida faça Pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor Talvez nunca se acabe Eu não serei Eu não serei mais um desconhecido Serei teu som De amor De amor preferido Eu quero ser O que você quiser O que você quiser Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Pra que saber do meu passado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Não me pergunte nada Fique do meu lado Cris Reis Cris Reis Minha Dora Amar você É bom Demais 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 Posso querer Se tudo você tem Melhor Pior É te perder Me perdi Na luz do teu olhar Trazer Me encontra Me encontra Quando encontrei Quando acordar, quero estar com você E todo o nosso amor recomeçar E tudo é emoção Prazer É dor pelo em você Quem quiser pode cantar, tá? Eu posso ir onde eu quiser Raviscos em algum papel Chegar bem perto das estrelas E tocar no céu Sonhando eu posso ser um ele Quem sabe até super estar É só deixar a porta aberta Pra eles não entrar Deus até quer falar com Deus De noite, de noite, de noite E caminhar de luz Jogo tanto Não posso ser o que eu quiser É só querer acreditar Se eu puder Trate os olhos e quiser sonhar Sonhar Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu Sonho meu Eu sou tudo Eu sou eu Se eu levar a vida sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Amar você Amar você O sonho que guardei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Amar você Amar você O segredo do meu coração Amar você É toda a minha ilusão Eu te amo Faz parte de mim te adorar Amar você Quanto mais o tempo passa Mais eu quero te encontrar Quero te encontrar Descobrir na luz Na lua o teu olhar E perder o teu abraço Enfim É assim que eu sei gostar E fazer de mim Se você não me mudar Amar você O sonho que guardei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Vem dançar Essa é aquele jeito Casada com o meu segundo filho Minha nora Quanto mais o tempo passa Mais eu quero te encontrar Quero te encontrar Descobrir na luz Dando o teu olhar E perder o teu abraço Enfim É assim que eu sei gostar E fazer de mim Se você não me mudar Se você não me mudar Amar você O sonho que guardei pra mim Amar você A vida foi quem quis assim Eu te amo Faz parte de mim Faz parte de mim te adorar Eu te amo E se eu não sei mais mudar Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Isso eu não sei mais mudar Peraí, peraí, peraí Vamos começar tudo de novo Por favor Eu não entendi nada Esse show é novo E na verdade Tem muitas canções ainda Que estão Por um fio E eu confesso Que eu não entendi Vai lá Sabe por que Foi tão inútil ter Ficado com você Toquei Tá no fim A decisão é discutível Você não quer assim Mas fica aqui comigo Essa noite Eu sinto que você Não está segura Talvez porque eu me veja Assim sozinho Eu conheço esse sorriso Sem juízo Uma vez esse sorriso Me abriu o paraíso Ouvi dizer Pra cada homem Tem outro igual você Eu sei que sim Você também sabe Vai ter outro igual a mim Mas olha nos meus olhos Quando eu digo Será que a gente pode Ser amigo? Mas como conviver Sem ter engano Porque é um amigo Eu perdoo Mas você eu amo Pode até não parecer normal Mas é um instinto natural Porque apesar de tudo o que Eu não te esqueço Eu não te esqueço E sem querer Te quero mais Muitas vezes Eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas Pensem que eu estou seguro Você não diz Mesmo se Estou errado E não enxerga Que eu estou Apaixonado E agindo assim Você me deixa Sem saída Se vai embora Com a minha história Em sua vida Se você vai Não inventa desculpa Se veste agora e sai E quanto a mim Não precisa se preocupar O amor é mesmo assim Quem sabe um dia Eu faço uma canção Pra sufocar por dentro Essa emoção E até se incentivo Nas palavras Vou falar desse sorriso No meio sem julgamento Uma vez esse sorriso Me abriu o paraíso Vem Porque apesar Eu não te esqueço Eu não te esqueço Muitas vezes Eu pareço Ser tão duro Pra que as pessoas Pensem que eu estou seguro Você não diz Nem mesmo se Estou errado Se não enxerga Que eu estou Apaixonado E agindo assim Você me deixa Sem saída E vai embora Com a minha história Em sua vida Eu não te esqueço No baixo, Gabriel A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Não sabe se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Não deixe tudo terminar assim Ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Eu lembro quando nós nos conhecemos Não havia mais desejo em nosso olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca Hoje tudo isso está morrendo Era lindo já não tem amor Você e essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo terminar assim Ainda existe amor Ainda existe amor Então vale a pena Tente entender Ainda não tem graça sem você Ainda não tem Ainda não tem... Ainda não tem graça sem você Ainda não tem graça Ainda não tem graça Difícil entender O mundo sem você Não dá nem pra tentar A gente se encontrou Se amou e se gostou Não dá pra separar Não dá No jeito de pensar Nos gestos mais barás Nós somos tão iguais No sonho mais comum Nós dois viramos um Somos uma vida só Eu acho que esse amor Eu quero só você Nos momentos de loucura Eu quero só você Nos desejos Na ternura Eu quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Que é tudo seu Não posso te perder Que sentido tem mundo Se não tem você Eu não quero me enganar Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Pra sempre Em minha vida Na guitarra Na guitarra Eu tenho andado Sinto cada vez Cada vez mais longe A felicidade Sinto cada vez mais longe Eu tenho andado Eu tenho andado Eu tenho andado Eu tenho andado Nós cedo Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio ali Em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida Pra plantar e pra colher Ter uma casinha pra olhar Com quem prove uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida Um lugar Pra plantar e pra colher Ter uma casinha pra olhar Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer 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 Não ouviu essa letra Pelo menos uma vez De tanto correr pela vida sem O sol nascer De tanto O sol nascer 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 Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais Vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore, não chore mais, meu bem Não chore, não chore mais, meu bem Do piano Kaique Depois de tantos anos de música Eu já compus muita coisa E com muita humildade Eu digo a vocês que depois de todos os comentários que eu vejo Nas minhas redes sociais A respeito da minha música Ou daquilo que eu canto Eu tenho certeza Que a minha música fez parte Da vida de muita gente no Brasil Assim como eu tenho certeza Que muita coisa que eu ouvi Durante a minha vida Canções que eu amo Mexeram muito com o meu coração Essa é uma delas Essa é uma delas Nunca mais Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei Mas eu continuei Até você Em toda essa saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio Foi maior E na distância eu morro Todo dia Sem você saber O que restou Do nosso amor Ficou No tempo esquecido Por você Vivendo do que somos Ainda estou Tanta coisa Tanta coisa já mudou Mas eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio Foi maior E na distância eu morro Todo dia Sem você saber Sem você saber Eu só queria lhe dizer Que eu Tentei deixar de amar Não conseguir Não conseguir Se alguma vez Você Pensar em mim Não se esqueça de lembrar Que eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro Todo dia Sem você saber Não conseguir Não conseguir O meu amor Tem um Não conseguir E não conseguir Obrigado.